o salve rapaziada seja bem vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do youtube estou aqui na cidade rp do paulinho o louco rapaziada de alguma família não eu não eu vou ver o que a gente consegue fazer hoje o carro abandonado de 30 de automóveis não gostaram que está trancado não céu é e está estragado só uma coisa tá doido doido estão aberta e não entra lá dentro da praia não lá dentro vai ter não teve que os caras mostra que deixa esse de fora tá aberto aí quando ele foi lá dentro a moto aí gostar de ser viu aí seu carro aí cara pega seu carro aí ela tava estragado depois você pega ele foi esperto estragado ele já tá voltando o carro ali ele só tá metendo uma multinha né a praça não tem como verdade roubado não deveria dar nunca vi ninguém ali e aí é agora tem gente aí né cada um sério esse carro aqui rapaz vambora eu vou arriscar deixar meu carro aqui em opa 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 oi bora bora doido acho que aparece alguém a problema que eu mandei meu carro lá né cara então é foda cadê o doido por que cadê o cara ué cadê ele cara cadê o doidinho tá escondendo as motos será que ele escondeu para que ele veio para cá ou ele foi de outro desmanche falta ele tem de outro do cara tá bom é que eu vou estacionar aqui ó não ele não veio para cá não acho que ele foi do outro foi no outro e aí tem nada onde a gente foi aquela hora e aí caraca deve ter vindo por aqui certeza danado vamos lá vai ser por aqui em algum lugar será que ele aqui fala aqui comigo meu jovem o cara tá cadê o parceiro mesmo tá aqui mano que ele vem aqui você tem um veículo vai prestar aí você pintar essa aqui porque tem um veículo vai prestar aí você pintar essa aqui eu sei porra para emboscar outra ali casa que quiser que eu pinte eu pinto vou até aqui ali atrás da outra cara pronto que segure foi velho guri sumiu ué o tiger e faz o guri não tá aqui não mas ele vai levar para algum lugar aquela moto lá é louco uma batida aqui é de base na hora tá obrigado é o maluco não tá aqui não poxa gente é acho que perdi do cara lá hein rapaziada o cara não apareceu mais e o meu parceiro não é ele não nem ele não caraca velho perdi mesmo do cara o cara levou os dois carros as duas bota tô entendendo como que o doidinho levou as duas motos cara só que ele escondeu uma acho que ele escondeu uma tirar meu carro daqui antes que alguém boa ele uma vez aí ele aqui e aí é doido procurando cem mil vezes aqui eu tô mandando certo pô mandei lembra que transferir você trouxe as duas as duas tá porra vamos lá então pegar meu carro eu tô esperando o cara pegar um dinheiro não posso achei o cara até o cara tá dando para smith scott meu velho não sou eu vou ter que chamar a dm então eu mandei dinheiro aí mano 24 068 só que não caiu para mim velho peraí mas o cara pagou mano e daí você não foi para mim não cara que foi você ninguém tem a culpa você ele passou o passaporte que você pediu mano então e o passaporte é meu você não caiu para mim a culpa também na minha mano então você vê com o god aí mas libera a nossa nossa mão de coisa para fazer cara o b aí é seu tá ligado com a prefeitura tá achar vim e eu achei a ver você pagou pagou quanto então vai pegar calma aí é doido você não tem nada a ver não é fala um helicóptero é muito louco ali em cima não é até bugado o passaporte dele é para dois helicópteros que eu não fazia roubando e os caras os caras tá querendo a fuga de helicóptero é pode ajudar vocês querem ajuda aí eu vou sair um pouco para trás tá ligado não entra muito não ele já tá vindo aí pai sem ligados ó mano olha aqui o parceiro ali pagou pagou o rapaz aí da chavinha mas não tá caindo tá caindo o nome de outra pessoa tá ligado só que não tem nada a ver não mano nós tá enrolado aqui nós precisa pegar uns carros ali que tá buscando aí o cara pagou o passaporte que ele falou que eu coloco do cara o que o nome do cara do cara que que recebeu que atendeu calma aí ó ali em cima ali no chat é porque não falou meu nome ainda falei para você ali ó eu tô trocando ideia com ele aqui tipo assim você falou o bagulho para mim eu te mandei aí se eu falei você falou que não chegou mano eu não tô dura não deixa eu passar para você vai a moto é minha para a moto é minha eu sei eu sei só que eu tava quase entrando ali dentro não eu já vou trazer ela para pintar isso eu vou pegar um outro carro ali bola bola pegou aí bola até doido mano você não tem nada a ver não é é louco ele falou errado e não quiser sumir tá de sacanagem ele existe não não tá maluco então nunca vi isso queria dar uma de jão sem braço ai fdp cara caraca mano puta que pariu tá não tá não mas já foi agora vida que segue é nós tamo junto tentei sair do doido ai ai ele tentou acertar de novo você viu vamos ter ó vamos pegar meu carro a gente pinta essa moto aqui aí vai lá lavar o dinheiro aí depois a gente vai na hp quase que eu tomei no cookie tava ali o que vai 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 pega e pega a moto vai pronto rapaziada aqui é é qualificado poxa ele vai reta é da mente na mesma nossa quase pegou o cara em cheio caraca tá legando para mim é coisa do passado agora moda é não é nada tá dando mais ou menos mais ou menos aí vai 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 não vai cair na porrada comigo não cara eu sou lutador de boxe profissional aí assim das horas vagas eu furto veículo mas minha profissão é lutador de boxe profissional não mano não to afim de apanhar de ti não é que as vezes eu procuro alguém para me treinar sabe ah tá afim de treinar né poxa carinha ah tu vai participar do torneio lá tô sabendo não mas se eu entrar lá você pode dar porrada ali em todo mundo ou tem que participar parceiro não tem porrada vai ser luta de boxe peraí mano que eu vou dar uma saída tá vai lá vai lá paizão paizão você quer participar de uma luta de boxe aí se você ganhar de mina no braço você quer levar um cacauro pra casa rapaz já que você falou eu quero vou nada tá maluco é você é a primeira pessoa que aceita o desafio dele vai to o mas é o seguinte eu vou office vai eu vai e mais dois contra tu não mas aí tu é homem ou não é homem tem medinha tá com medinha tu quer brigar tu quer brigar tu quer brigar por方 ou ou eu vou eu só vou no hospital e pro auto aí que o maluca atropelou nós ali Eu vou pro corre agora Que o pai é aqui Pai Tá esquecendo quem eu sou né pai Aqui é lutador de boxe profissional Aqui é lutador de boxe profissional Aqui é lutador de boxe profissional Você nunca vai lutar com alguém Melhor que eu Eu sou o melhor lutador de boxe da cidade Aqui ó Humildade acima de tudo Olha o empenho Eu treinei o rockball boa Rapaz eu só luto Eu só participo de lutas clandestinas Rapaz eu acho Bora fazer uma aposta aqui Bora fazer uma aposta Ah tá de brincadeira Vai ter campeonato de luta na cidade Valendo um milhão É isso que você quer Fica tranquilo Tá valendo um milhão Minha hora vai chegar É isso que você quer Fica tranquilo Ô papai Moça pra ele como é que se faz Moça pra ele como é que se faz Moça pra ele como é que se faz Calma aí cara Calma aí Vai deixar fazer isso com você na frente Olha só Não deixar Não deixava 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 Isso que é isso Nunca que o burro vai ser mais rápido que uma bala Jamais 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 Só pratico por esporte Só pratico por Que isso O cara vai ter fogo É doido é doido E aí pegou aí Tudo que tem Tá correndo Você é doido Quer botar fogo no meu poçante Sabe quantos carros eu tive que roubar Pra comprar esse carro aqui Rapaz Não foi pouco não Foi muito Tá Quer ir embora Vou lá lavar essa grana Senão nós perde Rapaz Esse lado aqui Tá meio crashando Ai meu Deus Ixi É totalmente ruim Não Só essa parte aqui da cidade Acho que é próxima A praça Porque a praça ali Tem muito carro Sem nada Fazer parado Tinha que liberar os furtos Naqueles carros ali Cara Verdade Tem certos lugares Libera Não Deve liberar Olha só essa praça Como que fica horrível Olha só Olha que praça horrível Cara Ela que tá crashando a cidade Deveria liberar essa praça aí Mano Pelo amor de Deus Ah Eles deviam otimizar a cidade Não Pior que a cidade é Mano O problema é aquela praça ali Cara Você viu Tem 20 carros ali Mano Um em cima do outro Aí crasha mesmo Aí ó Já passamos na praça Olha só como tá tranquilo Nossa Pra mim aqui tá tranquilo Eu vou bater pra você aí Bateu É por causa da praça Aqui eu fui tranquilinho Não bati ainda não Bati nada Quanto você tem pra lavar? Vamos lá Ué você não tem não? Eu não tenho nada Nada ué A moto que tava lá Eu sei que foi com ela Pô Peguei o carro Lembra? E a XJ? E a XJ? Não era a XJ? Era no chão? Não Não vi nenhuma XJ não XJ? Tinha 3 motos né? Assistam videozinhos E até a RP Fechou rapaziada É nóis Tamo junto Valeu Falou E foi E exceptionally E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri